Eu aguento tanta fofurice assim num jogo de mala? Gente, olha que frasqueira maravilhosa! Vou abrir pra vocês verem como ela é tudo de bom. Eu tô aqui na bagádio do Garten Shopping e eu quero mostrar pra vocês esse jogo que além de ter essa frasqueira, o material dela é muito resistente, ela já vem com o segredo a bordo, tem o tamanho grande e é linda de morrer, né? É tudo de bom. Quer dizer, material resistente a gente sabe. Hoje em dia, necessário. Essa daqui vai lá em cima no avião. Dez, né? Gente, eu tô completamente apaixonada por esse kit de malas aqui da bagádio que fica no Garten Shopping. A marca é da Swiss Swim, que tem padrão internacional, aliás, é internacional maravilhosa. Ela é com material ultra resistente, ela não risca, é maravilhosa. Tem expansor, além disso, ela já vem com o segredo e tem três tamanhos pra você. E a novidade, se você comprar uma na segunda, você ganha 50% de desconto. E se você comprar o kit completo, você ganha um descontão. Eu tô aqui na bagádio no Garten Shopping e espero você. E seguindo o mesmo padrão, para aqueles que são um pouco mais discretos, a gente tem a mesma durabilidade, a mesma pegada, que essa mala também é da Swiss Swim. É o mesmo material, que é um material super resistente, mas essa daqui tem a rodinha dupla. Ela é mais elegante, assim, sabe? Aquela coisa mais chique. E tem várias cores também. É o expansor dela é maior do que a outra. Então, esse é um fator importante pra nós, né? Aliás, pra todo mundo que vai viajar, porque a gente sempre acaba trazendo mais coisa do que a gente levou. Porque será, né? Eu tô aqui na bagádio no Garten Shopping e as malas são incríveis. Essa marca mesmo, gente, é top. Pode vir que você vai amar. E aí, por isso, gente, é top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho